Tiqui tu, tiqui tu, tá Pega a visão Os tempos da caçandoca, os menor da odorico Cantando o lelo da moca, tamo rico Na bentô ou na sorte, lá na baixô, lá no alto Só fumaça que volta, que o moleque tá chato Só nas goma, nas tripes, envolvido na cita Só tem especialista, o Zenk do corre Do pote de calibre, de várias passagens De ativo de gripe, é pura humildade Somar com esse time, seleção dos monstros Deus que nos ilumine Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só tem moleque louco formando essa corrente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só moleque louco, alô vila prudente Alô vila prudente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só tem moleque louco formando essa corrente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só moleque louco, alô vila prudente Alô vila prudente Amo os parceiro consciente, os pitbull de raça Tudo descontrolado, esquadrilhada, fumaça Na ruinha, na jagara, no meio, no favelão Sabadão na igreja, na torre tem bailão Na linha tem cobrança, tá tudo monitorado É só falcão na ativa, vários aliados Pode colar no morrão, no pé ou soma com a gente Os menor tá pesadão, na linha de frente Tanto de coração, um salve humildemente Pode falar que é nóis, vir ela prudente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só tem moleque louco formando essa corrente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só moleque louco, alô vila prudente Alô vila prudente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só tem moleque louco formando essa corrente Esse é o bonde da moca, moca chapa quente Só moleque louco, alô vila prudente Alô vila prudente A CIDADE NO BRASIL